Olha só, eu acho que um bom jogador é disputado por vários times, né? E Adriano, como um grande político, ele todo dia, eu até digo a ele, você todo dia joga um fogozinho em Campina, mas a gente está lá para tentar, até porque Adriano também gosta de Campina, Adriano também tem uma grande base eleitoral em Campina Grande, mas aí, repito, a palavra de Romero para comigo foi que não sai do Podemos, que continua, que está muito bem no Podemos, que além de hoje está presidindo a Comissão de Turismo, que é super importante, o partido agora com a fusão com o PSC, ele cresce, ele fortalece, inclusive, para você ter ideia, Adriano, nós estamos justamente no debate de aonde levar o Podemos a várias cidades da Paraíba, então, o que o Romero tem me dito categoricamente é que não tem nenhum motivo, nenhum pensamento de sair do Podemos. Agora, é claro, não só o republicano, como o PSDB, como qualquer partido, tem o desejo de ter um cara com amplitude eleitoral como o Romero, dentro dos seus quadros. Eu tenho essa boa relação com o Adriano e tenho conversado com ele, inclusive, tive com ele falando sobre política em Campina Grande há umas duas, três semanas, e tenho mostrado a importância dessa união e, sinceramente, é claro que os gestos que Adriano tem feito com o Romero não são gestos de afastamento. Você mostra que a oposição de Campina é que praticamente não tem um nome para ser mostrado à cidade. Então, hoje, se você parar de falar do nome de Bruno e Romero, você não tem um nome para se falar em Campina Grande, em projeto político para Campina Grande. Então, eu acredito muito mais que a visão de Adriano não é 24, não é uma questão de 24 em Campina, mas muito mais de 26 pensando na Paraíba, pensando no republicano e, claro, se você tiver dentro dos quadros um cara como o Romero, é claro que o partido cada vez mais se fortalecerá, não só em Campina, mas em toda a Paraná.